Salve, salve, galera! Tudo certo com vocês? Olha com quem eu estou agora, com o meu querido amigo Valmir, diretor aqui do Colégio Fag, um grande amigo, já trabalhamos juntos, feliz demais de ver os resultados. Com certeza um dos melhores gestores e diretores que eu conheço na minha vida, além de ser um grande amigo pessoal. Valmir, pô, muito feliz de estar batendo esse papo aqui, fazendo essa visita a você, meu irmão, e vendo resultados maravilhosos aqui do Colégio Fag e também dos resultados da Fag quanto instituição e também ensino superior, com tantos resultados para a galera, e tomando esse café contigo, batendo esse bate-papo muito gostoso aqui, meu irmão. Que bom, Serginho. Prazer em ter você aqui. Faz tempo que nós já nos conhecemos, né? Você sempre esse cara simpático, trabalhador. Que bom que você está aí na nossa cidade, trabalhando na Câmara, né? Graças ao apoio de vocês, né? Sim, claro. E vamos continuar te apoiando. Serginho, continue trabalhando pelo povo, né? Também pelos animais, e esse trabalho que você faz. Nós estamos aí na Fag, crescendo cada vez mais, né? Nós estamos numa época muito boa aqui, né? De crescimento, né? Crescimento físico, também pedagógico. Estamos aí ajudando aí a nossa bela Cascavel, né? E todo esse povo que trabalha aí pela nossa cidade. Maravilha. Família, novamente, obrigado pelo carinho. Um grande abraço a Jaqueline, ao Zé, ao seu Assis Gurgos, e toda a equipe da família Gurgos, que a gente sabe também a grande família que é de educadores, professores, coordenadores, e toda a família, né? Os alunos que realmente referendam essa grande instituição de ensino, e também que nós sabemos que tem um trabalho incrível que é feito aqui na cidade de Cascavel, com desenvolvimento econômico, investimentos, que vem a somar força com a nossa cidade de crescimento. A família Gurgos, de fato, cada vez mais, faz crescer muito a nossa cidade, né? Toda a nossa região aqui, com a faculdade, o colégio também sempre crescendo. Então, tudo isso contribui muito aqui para a nossa cidade, né? E para o nosso desenvolvimento aqui na Fag. Maravilha. Obrigado, Valmir. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo café. Consideração enorme. Você achou. Porta a festa novamente até lá também na cama. Ficou. Falou, Sérgio. Um abraço. Além da hora, encontrar amigos não tem preço, né? Um forte abraço aí e manda um abraço para a família, você também sabe o contexto aí, tua filha e tua esposa, tá, meu irmão? Um abraço, galera. Até mais.